Meu amor, nós chegamos de viagem às compras Trazendo as compras pra cima Então tive que fazer compras Porque saímos, a casa tava pura, né? Então nós fizemos compras Tivemos que vir da rua Vim da rua já Compramos assim, fizemos algumas compras, né? Coisa que já tava faltando É comprando É a compra, né? Foi o preço que foi Nós pagamos quase 400 reais nessas compras Um pingo de compra Cada dia, ó Vem a nota aí, Tonho Eu vou falar pra vocês Eu fiquei doidinho Acho que eu botei na bolsa Não, mas eu peguei de lá e botei na bolsa Fizemos compra, gente Compramos trigo, trigo lá no Etatababato Eu tô enfermado De uma forma tão grande nessa porta Que não dá pra aproveitar Ah, então Eu tô aí, vou arrumar o armário de conta E eu vou fazer uma Caldo macho Sem dúvidas, umas coisas, né? Mas eu vou dar isso Pra ele, né? Pode colocar na nossa casa Trigo, eu já comprei uns 3 quilos Comprei esses 3 corações aqui Que é bom uma dessa E tava barato também Tava 2,48 O quilo do trigo Ah, isso aqui é material de limpeza Não posso pegar Comprei quário Comprei Requeijão Algumas coisas Eu já vou passar Pra botar na geladeira Eu comprei Um feijãozinho branco Gente Pra fazer com a carne seca Que eu trouxe E essa cola assim, ó Ó, você bota um quilo de carne Já vem toda arrebentada Essa cola Claro que o mercado daqui Não é nenhum Serra Azul Tem que comprar Comprei massa de pastel Comprei carne moída Eu gosto muito de comprar Eu adorava Quando tava morando Comprei lá no Serra Azul Agora aqui Cada mês tem que comprar Praticamente Num mercado diferente O Tonho falou Que vai fazer a comida Gente Desrupa esse que vai fazer mesmo Eu acho que tá Mais tarde eu falei Na açúcar Falei que ia fazer a janta Ó Não dá nem pra eu botar Tudo aqui, gente Vou mostrar pra vocês Mais a mistura Eu comprei Comprei um pedaço inteiro De azeio Que tá lindo Pra temperar E botar assar Que a carne assada Ela rende muito Foi bom Rapaz Botou um pedaço bonito Calabresa um pouco Dá pra rechear uma carne Dá pra fazer uma farofa Ué Toi O que você tá fazendo Você vai fazer o almoço Faz o almoço aí Então Então Vamos entrar o almoço Ali rapidinho Sabe o que eu vou botar aí Ih O Toi tá falando baixinho Mas eu não vou falar baixinho Pra vocês Não vou falar Não comprou no alho Vamos ter que comprar Pior que não vai ter espaço no congelador Por causa dos leites Que nós trouxemos da nossa Eu falei com o Toi Agora a gente vai ter que ver Ele sabe organizar Eu vou ver se ele é algum jeito Organizar bem organizadinho ali Eu acho melhor Toi Você vai botar essas carnes Na geladeira No tabuleiro E a gente vai comprar o resto das coisas Vamos lá na rua Mas amor Vou comprar o resto das coisas Comprar Porque gasta mais supeito Do que o bruto mesmo Arroz Açúcar Óleo Essas coisas Comprei Comprei com alho Comprei crevo Falta o ovo também Eu já botei ali O que que falta Falta o ovo Alho Cebola Pimentão Não lembro Acho que é isso que falta Então nós vamos lá buscar Vou nem acabar te guardar aqui não Férias das crianças Aqui em casa Já está acabando Eu já estou doidinha Eu já estou doidinha Já de saudade Aí você quer fazer Eu comprei um monte de coisa Para fazer com as crianças Nas férias Aí a Pathy pediu Para levar as crianças Porque ela também quer Passar uma parte Das férias com as filhas Então Eu estou correndo Para fazer Como é que eu vou fazer Fazer as coisas gostosas Tudo de uma hora Só com as crianças No momento agora Sabe o que eu estou fazendo Fritando uma cebola Com alho Aqui Eu estou fazendo Uma carne seca Daquela que eu trouxe Da roça Com abóbora Fazer uma carne seca Com abóbora Bem gostosa Tirei o sal dela Na pressão Que ela aproveitou Já maciou Tirei o sal dela E ela tem aquela gordurinha Ela tem um sabor E outra coisa Com esse calor Eu perdi o leite Na chaleira E deixei em cima Do fondão O leite azedou Eu vou aproveitar O leite azedo E vou fazer um bolo Porque fica gostoso Fica gostoso As crianças gostam mais Do bolo Gostam de bolo Eu vou fazer Um bolo Com esse leite azedo Não vou cortar fora Aí estou fazendo A carne seca Para a janta Arroz e feijão Fiz um gelózinho Que é só para mim mesmo Olha o gelózinho É só para mim O gelózinho Fiz um gelózinho Com bastante temperinho Verde Capicheio Agora eu reforvo Nesse ar Com cebola Essa carne seca Que já foi bem Perdi a carne Deixa eu fritar No cabinho Deixa eu fritar Um pouco E já o abóbora Aqui Gente Hoje vai provar Essa carne seca Já vou meter O bolo Na batedeira Já Vou botar O açúcar Meu amor Açúcar aqui em casa É açúcar cristal Gente Repara a bagunça Aí não Eu estou fazendo Várias coisas Ao mesmo tempo Vou fazer Várias coisas Lembra que eu falei Com vocês Que eu gosto Até de sair Já largamos Alguma coisa De almoço Pronto Mas não deu Para mim fazer Naquela hora Eu estou fazendo Agora É mole Meus amor Nós vamos ter Que ir no mercado Ver o que está acontecendo O leite Que nós trouxemos Do armário Está estourando Está estufando E estourando As caixas Dentro do armário Então a gente Vai ter que voltar No mercado Com a nota Tem que ver Se eu deixei A nota Da compra Aí Meu Deus Tomara que a nota De compra Esteja aqui Na minha bolsa Pera aí Ai ai Só Jesus Estourou Bota aí embaixo Pera aí Deixa aí Hum Cadê a nota Se eu não achar A nota Eu vou ter que ir Lá reclamar Assim mesmo Eu vou achar Ué Alguma coisa Aconteceu Fiz a compra Agora Vai ter que ir Lá no lixo Ver se achar A nota Porque um monte De leite A gente não pode Tomar esse prejuízo Do monte de leite Estragado Tem que comprar Porque mesmo A gente trazendo Da roça Foi pouco Olha como está Nossa abóbora Com carne seca Gente Já está linda Né Agora eu vou fazer Um arrozinho Bem gostoso De um minuto Eu estou achando Que a luz Aqui de casa Está toda hora Baixando Gente Eu não sei Se é Da energia Mesmo Está caindo Você está sentindo Tom Energia caindo Toda hora Toda hora Pisca luz E o leite Também Não está vencido O leite Vai vencer No mês 4 Eu não sei O que é Não sei se é Na hora Da pessoa Empilhar Sabe o que é Tom Isso Na hora Da pessoa Guardar Na hora Do armazenamento Se você empilhar Botar Pilha demais Você acaba Estragando as coisas Pilha demais Muito peso Em cima Do leite Muitas Pilheiras Uma em cima Da outra Faz estragar as coisas Eu tenho certeza Eu vou perder o leite Vou abrir Um pouquinho Só para não dar barulho Para a gente Que eu já vou Retornar Enquanto isso Eu estava Começando Com vocês Estou Me chamando Lá embaixo Eu já estou Com um pouco Vou deixar Aqui a areja Um pouquinho Que é para poder Guardar Daqui a pouco Eu vou guardar Ela Vou começar A forrar Forma de empada Já estou Assando o bolo Já pego Um espaço Ali Já boto E está Dando lá Para mim Forrer grande Dá para Passar uma De coisa O recheio Já está Frio Chama as crianças Da janela Para mim Está chovendo Não está não Está chovendo Não? Só sei que criança Faz amizade Rapidinho Está perto Já das meninas Embora Mas já estou Sentindo falta Já Já estou Sentindo falta E a Daqui a pouco Eu olho Da janela Está a Manu Montada No skate Criança Se entende É outra Criança Das bonecas Delas Elas No skate Do outro Não é skate Não Como é que chama É patinete Patinete Que negócio Que anda com o pé Só É que você Bota o pé No chão E vai Correndo Botando O outro Pressionando Com o outro É patinete Aí a Manu Tem os arquinhos Tem os arquinhos Dela Tem os arquinhos Que tem Os pelinhos Os arquinhos Que tem os cabelinhos Rosas Essas coisas Todas Aí ela Levou os arquinhos Dela lá Para baixo Para os amiguinhos Usar Um bocadinho Esse dia Ela perdeu O chinelo E hoje Eu estou vendo Daqui a pouco Ela descalça Ela deixou Não Vai lá buscar Manu Que você vai Esquecer o chinelo Só que aqui Não some nada Porque o pessoal Achou A pessoa da limpeza Vai Já vê Já manda Para a portaria Já Impressionante Eles guardam As coisas Ainda bem Guarda tudinho Ninguém perda Nada de ninguém Que bom Tem lugar Para você deixar Some Depois Ninguém viu Ninguém sabe Ninguém viu Aqui não Está cheio De visitantes Condomínio Gente Um monte De gente Aí eu fui Eu fui Na cidade Certa das crianças Fui de vão Aí estava Conversando Com a senhora Que ela falou Que veio Lá do lado De Minas Gerais Né Aí Eu achei engraçado Eu ria A berça com ela Que ela falou Assim Ó É Eu vim Na casa Da minha sobrinha Passear Um bocadinho Só que ela mora No terceiro andar Eu não posso Subir a escada Nunca mais eu venho A senhora Falando comigo Eu ria A berça Ela falou Nunca mais eu venho Nunca mais eu venho Que eu tenho que subir A escada Aí a sobrinha dela Falou com ela Que gosta muito daqui Por causa da segurança É verdade mesmo Aqui não entra Qualquer pessoa Só entra se O porteiro Me gato O interpônio Da gente Pra saber Se pode receber Ou se você Vai descer Assim Pronto Pronto A Rebeca Já chegou Agora já vou Dar comida Na Rebeca Já estou Trampada No empadão Aqui Depois eu vou Mostrar pra vocês Como que ficou O bolo Como ficou as coisas Vamos ver se o bolo Dá certo Com esse leite azedo Meus amor Vai ver no próximo vídeo Tá bom Quero mandar um beijão Pra Alessandra Ela manda mensagem Pra mim Pelo sap Pedir o beijo O próximo beijo Vai no outro vídeo Tá bom Ó Um beijão Pra vocês Meus amor Ó Beijo pra vocês Meus amor Um beijo